Oi gente, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Tia Sandra e gente é isso mesmo que vocês viram aí na capa nesse título Eu ganhei esse presente, gente Ai, eu tô vendo um cachorro de dois gigantes lá, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, deixa eu vir pra cá, pro cantinho Porque, caramba, eu adoro cachorro, mas eles são muito grandes, gente Eu preciso de minha taca? Ai meu Deus, olha só Eu ganhei um spa Olha, vocês viram aí no vídeo da Stephanie, do Felipe Que no dia das mães eu ganhei bastante presente Gente, eu ganhei calça, ganhei batom, ganhei maquiagem, ganhei perfume, ganhei chinelo Ganhei uma porção de coisa que eu tava precisando Aí, o que aconteceu? Aí a Stephanie me deu um papelzinho assim dentro do envelope Aí eu falei assim, ué, o que que é isso, gente? Aí fui olhar, tava assim, você ganhou uma mãe renovada O que que é isso, Stephanie? Ai, mãe, é pra você ir pro spa Ai, eu, meu Deus do céu, gente, nunca fui Nunca tinha ido, né? Porque eu já fui, tô contando aqui, já foi ontem que eu fui Aí eu falei assim, Stephanie, mas é, mãe, você sempre fica falando assim Ai, queria agora uma massagem, queria um banho Aí ela foi e comprou esse negócio Aí eu tinha direito, eu tive direito, já fui Mas vou mostrar pra vocês aí que eu filmei um pouquinho Massagem relaxante Máscara de ouro E um banho na jacuzzi, né? Banho de sais Na banheira de sais Aí eu fiquei, ai meu Deus do céu, o que que eu fiz? Agendei, né? O que é agendar? Eu agendei e fui ontem Aí eu fui lá, gente, aí, ó Eu falava sempre assim, Stephanie, ai Faz uma massagem no meu pé, o Gude também Tanto gosto de massagem Que o Felipe já me deu, assim, os três negócios de três aparelhos de fazer massagem Um, a gente liga e fica tremendo, assim Sabe? Aí eu faço aqui assim, ó Aqui assim Ai, é muito bom, gente Eu tenho um negócio também que faz assim, ó E abre na cabeça Ah, é muito bom Esse eu mesmo faço, sabe? O outro assim, é bonzão Ele me deu também um aparelho Que a gente bota o pé Ó, qualquer dia eu vou mostrar pra vocês Você liga Aí tem, você bota a meia, né? Aí bota o pé dentro de um negócio assim Um aparelho grande Fica atrás do sofá lá de casa Aí você liga e tem diversas velocidades E vai, e tem modalidade quente, fria Aí o pé vai, vai apertando o pé, vai apertando o pé Depois vai alargando, vai alargando Mas é isso, gente Então ela sabe que eu gosto Então ela comprou isso pra mim Aí eu fui meio cabreira Eu falei assim Gente, como é que deve ser lá? Mas como a Rafa já foi, né? O Felipe já foi Não sei se vocês viram aí no vídeo deles lá do México Eles já foram no spa Eles mergulharam lá Mergulharam não Fizeram massagem e tal Eu falei assim Ah, deve ser legal Eu fui Aí cheguei lá Assim, meio sim Desconfiada E a moça falou assim Olha, fica tranquila Porque muitas mães chegaram aqui Surpresas Ganharam um presente de dia das mães Não sabiam nem o que que tava acontecendo E todo mundo saiu daqui Gostou muito Todo mundo gostou muito Aí eu falei Ah, então tá bom Aí a Stephanie falou Mãe, leva biquíni Aí tá Aí chegou lá Aí assim Uma salinha, né? Uma cama E uma jacuzzi Assim Fazendo barulhinho Aí ela falou Pode ir lá se arrumar O se arrumar é Tira a roupa E bota o biquíni Aí eu botei o biquíni Aí você deita lá Aí ela começou fazendo uma máscara Ela botou um negócio aqui Com o maior cheiro de chocolate, sabe? Dá vontade de lamber Mas ela falou Não, isso não é comestível não Aí ela passou Mas tudo meio escuro Aí eu gravei Bota aí Tira um pedacinho Do meu rosto Ela fazia um negócio Do meu rosto Viu aí, gente? Eu pensei que minha carinha ia ficar toda preta Mas não Ela ficou dourada Ela ficou dourada Era de ouro A moça falou assim Não, esse é de ouro Nossa Aí tá Aí a gente com o tempo ali Eu deitada ali Aí era uma moça nova Ela é massoterapeuta A profissão dela A profissão dela Que é de fazer massagem mesmo Mas foi bonzão, sabe? Depois faz na cabeça Assim, o negócio lá na cabeça No pescoço Aí eu fiquei bem Ela falava assim Relaxa Pensa que esse barulhinho aí É da cachoeira Aí o barulho da jacuzzi Aí eu fechava o olho E a música Ai, gente Deixa eu falar pra vocês A música parecia do Volcano Bay Quando a gente foi pra Orlando Que tem um lugar lá Que é de praia, né? De praia, ó É, tem uma praia lá Artificial Mas é assim Aquática É um parque aquático Aí tem aquela música assim Bem leve E é tudo com água Então fica aquele barulhinho de água, sabe? Aí faz aquele barulhinho de água Eu fiquei Me transportei pra lá Fiquei lá curtindo Aí quando acabou Olha, gente Eu fiquei lá uma hora e meia Mais ou menos Sem brincadeira Aí quando acabou Demorou Ficou aquela musiquinha E ela fazendo a massagem Ai, no pé Muito bom Ela pega cada dedinho Puxa Estica Dobra Roda E eu fiquei toda feliz Ai, muito relaxada Aí depois eu entrei na jacuzzi Quentinha Aí ela manda Escolher os sais Na foto aí de capa Vocês veem Uns potes coloridos Atrás São sais Aí ela mandou cheirar, né? Aí eu cheirei Achei lá Escolhi dois lá Pra mim tava tudo parecido, sabe? Mas tudo bem Vou te escolher dois Aí Não Tinha os dois lá Que eu não gostei não Falei Não, esses dois eu não quero não Mas pode botar qualquer dois aí Era um Tinha direito de escolher dois Aí ele botou Ela botou dois, né? Duas colherzinhas assim Aí perguntou Você quer um chá? Quer uma água? Aí eu falei assim Ah, eu queria sim Aí ela trouxe um chá pra mim De laranja Com manga e canela E uma taça de água Assim Que eu tô segurando aí É uma água É a taça de água Aí ela mandou entrar lá Aí eu fiquei ali Aí ela saiu Aí ela botou música Música normal, sabe? Não foi aquela Tem, 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 tem Não Foi música mesmo, né? Música estrangeira Bonita assim Aí fiquei escutando Aquelas músicas E ali relaxando Pensando na vida Agradecendo a Deus Por tudo Pelos meus filhos Pela minha vida Por vocês, né? Que eu oro por vocês Sabia, gente? A gente não conhece Mas eu sempre oro Pra aquelas pessoas Que tão me assistindo Que tão torcendo pela gente Que tão acompanhando a gente Porque é muita gente A gente não consegue Saber quem é Mas a gente A oração é muito forte A gente, quando a gente ora Pra dar saúde E paz Pra todas as pessoas A gente tem que sempre orar Bom, gente Eu fiquei ali E transportando Assim pra minha cabeça Ficar tranquila Aí fiquei ali relaxando Depois eu saí dali Da jacuzzi, né? Não, não E eu falei assim Quanto tempo eu vou ficar aqui? Porque eu tava ali, né? Relaxando e tal Aí ela falou assim Ah, acho que 10 minutos 5 minutos 20 minutos Ficou olhando o celular dela E falando 20 minutos 25, 5, 10 Fazendo uma opção de conta Aí eu falei Gente, o que que é? Jacuzzi Aí ela Fica tranquila Que daqui a pouco Eu vou te chamar Aí ela saiu Aí fiquei lá muito tempo Assim, sei lá Acho que é meia hora Dentro daquela aguinha Colorida, né? Que ficou colorido Fazendo aquele Barulho Eu filmei um pouquinho aí Bota aí edição Bota aí o pedacinho Que eu fiquei lá Na jacuzzi Aí depois veio ela com o roupão, né? Aí ela me deu o roupão assim Falou assim, agora você pode ficar à vontade No banheiro Se arrumar Tomar banho Se arrumar Aí eu tomei um banho Lavei o cabelo Tomei um banho Aí a água não saía quente De jeito nenhum Não sei se é de propósito, né? A água do chuveiro Eu não quis chamar ninguém Aí eu Depois de tomar Aquele banho quentinho Eu Entrei no banho frio Tomei um banho Dizem que é bom pro cabelo, né? Tomar banho frio Aí tomei banho Aí me arrumei Aí fui pra casa Aí fui pra casa assim, ó Doida pra dormir Super relaxada Cheguei em casa Aí chato E aí, mãe, gostou? Adorei, gente Ai, agora a obra aqui Na man... Gente, não dá não Não tem sossego Todas as casas estão em obra Aí eu vim andando pela rua Todos os lugares tinham barulho de obra Aí eu vim pra cá, né? Tava mó silêncio Ah, que delícia Que tá mó silêncio Agora a moça começou a cortar alguma coisa lá Mas parou Ai, gente, olha Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo Eu só queria contar isso pra vocês Do meu spa E guardar isso, registrar E eu gosto de deixar registrado Porque de vez em quando eu fico assistindo, sabia? Meus vídeos eu fico vendo Olha quando eu fui em Orlando Olha quando eu torci meu pé Olha quando eu arranquei meu dente Eu gosto de ver Fica tudo registrado E antigamente eu escrevia num caderninho Sabe as coisas assim, né? Agora eu vejo os vídeos Eu adoro, gente Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui Fica com Deus Ah, ó Eu vou espionar o Gúdio Porque ele tá na mansão Enquanto tá em obra Ele tá ali na mansão Eu não sei o que ele fica fazendo Porque os pedreiros estão lá O Felipe e a Rafa estão viajando Então eu vou fazer um vídeo aí Espionei o Gúdio na mansão Fica atento Tchau Tchau